Estados Unidos e Irã retomaram nesta terça-feira na Suíça as negociações sobre o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, se encontraram no início da manhã num palácio como na segunda-feira. Ambos estavam acompanhados pelo secretário de Energia dos Estados Unidos e pelo diretor da Organização Iraniana da Energia Atômica. A possibilidade de atingir um consenso sobre o programa nuclear de Teherã antes da data limite de 31 de março ainda é incerta, apesar dos intensos debates entre Kerry e Zarif no dia anterior. Os dois líderes, cujos países romperam relações diplomáticas há mais de três décadas, se reuniram com os respectivos colaboradores por cinco horas. Após 12 anos de tensão internacional e 18 meses de diálogos, o Grupo 5 mais 1, formado por Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, tem até o fim do mês para alcançar com o Irã um acordo que garanta a natureza pacífica do programa nuclear iraniano. Em troca, o Irã obteria a suspensão de sanções internacionais que afetam gravemente a economia do país. Israel é contra as conversações.